Olá pessoal, fim de treino aqui na Cidade do Galo, nessa tarde de segunda-feira, dia 5 de novembro. Vamos conferir tudo o que aconteceu no treino do Atlético hoje. Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo, em campo apenas os reservas, e Levercub promoveu um coletivo. Time amarelo com Clayton, Patrick, Gabriel, Juninho, Hulk, Neto, um volante da base, Bruninho, Cazares, Tomás Andrade, Edinho e Denilson. O time cinza, com Michael, Renan Guedes, Vitor Mendes, Martim Rea, Kevin, Vitor Andrade, Daniel Penha, Natan Vinícius, Leandrinho e Alejandro. O time amarelo venceu por 2x1, dois gols de Cazares, Natan descontando para o cinza. Cazares foi o destaque do time amarelo, enquanto Natan e Leandrinho foram os destaques do time cinza no treino de hoje. O Atlético volta a treinar amanhã à tarde na Cidade do Galo, quando o Levercub começa a preparar o time para enfrentar o Palmeiras no domingo. Mais informações no meu Twitter, arroba Breno Galante, de segunda a sexta, 5 horas da tarde, na Transamérica 88.7. Um grande abraço a todos.